Eu fico bravo, mas não fala nada comigo não, sabe, nem me responde também. Ah, primo, eu tenho, eu tô fazendo, olha o que que eu tô fazendo aqui, olha aqui. Não sei se dá pra você ver, olha aqui. Olha, gabiroba, primo. Hum, docinha. Olha. Prima, você tá docinho, bem nos adeus, viu? Olha. Já caiu bastante no chão esses dias, tô caindo. Olha aí, prima. Não, olha. Dá pra dar minha cozinha aqui, olha. Olha que benção. Aí, as caídas no chão, olha. O grame tá ventando aqui, olha. Olha. Hum, mas aqui, esse ano deu pouco, viu, Cidinho? Mas sempre dá. É muita. Tô aqui, né? Agora você me fala quando tem nada pra fazer, eu tenho. Tô ficando gabiroba? Olha aí, uma florzinha tá abrindo aqui já. Mas o outro vai soltar mais uns dois botãozinhos aqui. Hum. Hum. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Vamos lá.